OLELE O lá lá no leu O leu, o leu, o leu O lá Naquela noite, me rodei Costo de ensina, meus pirulhos A menina era de arrepiar Bahia um bonito Corpo de outra baseiro Que apagou o caminho Corpo de outra baseira OLELE O lá lá OLELE O lá OLELE O lá lá OLELE O lá Bahia um bonito Corpo de outra baseiro Que apagou o banheiro Por voz e a sangue Caiu bonito Corpo de outra baseiro Que apagou o banheiro Por voz e a sangue OLELE OLELE O lá lá OLELE 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 OLELE